Vamos conversar com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu, bom dia a quem nos acompanha. Bom, Wagner, vamos falar aqui de um dado do MapBiomas, sobre as ocupações precárias no litoral norte de São Paulo. Esse dado diz que houve um aumento de oito vezes em ocupações precárias em 36 anos. E na Vila Açaí, exatamente onde teve a maior tragédia ali no litoral norte, metade da área urbanizada no local se encontra em locais precários justamente para moradia. E eles fizeram essa pesquisa em seis municípios aqui do litoral de São Paulo, São Sebastião, Ubatuba, Guarujá, Caraguatatuba, Ilha Bela e Bertioga, e apresentou esse dado realmente bastante alarmante. Esse período de comparação foi entre 1985 e 2021. Como é que você analisa a falta de políticas públicas nessa questão da moradia e faz com que haja esse aumento em 8,8 vezes mais nas ocupações de assentamentos precários, Wagner? Marilu, isso é o reflexo de uma série de fatores. O principal foi justamente a criação, na verdade, do asfaltamento da Rio Santos. Já havia, antes, eu mesmo tive chance de percorrer, ainda no começo dos anos 80, quando não havia o asfalto, enfim, você do litoral também não imagina que deva ter tido essa oportunidade. A gente ia pelas praias, etc., era meio que uma aventura até naquela época. Aí o Rio Santos, se eu estou bem lembrado, foi inaugurado em 85 com o asfaltamento. Isso gerou um novo mercado de turismo para São Paulo, mas um turismo um pouco diferente, o chamado turismo de segunda residência, que acabou se instalando com grande força no litoral paulista, especialmente São Sebastião. Antes ele era muito focado no Guarujá, depois se expandiu para São Sebastião, Bertioga, Caraguai e Ubatuba. E essas casas de alto padrão que foram construídas, foram edificadas, necessitavam, evidentemente, de mão de obra, de trabalhadores para sua construção. E esse pessoal acabou, então, se alojando em condições ditas precárias, mas é aquilo que é possível pagar dentro do uso do solo, nas condições que estão postas naquela área. E isso, de fato, levou a esse aumento vertiginoso da ocupação. A gente acompanha um pouco isso, até por razões de ofício, como eu disse, já orientei uma aluna de doutorado, se foi em 2000, começo dos anos 2000, enfim, e ela já mostrava, a Simone Sifoni, que hoje é a nossa colega na USP, que o processo de tombamento, por exemplo, da Serra do Mar, gerou um sobrevalor, Marilu, deixou os terrenos ainda mais valorizados, mais caros, portanto, e isso fez com que pessoas com cada vez maior qualquer poder aquisitivo tivessem a possibilidade de se apropriar dessas áreas, construir suas casas, mas, ao mesmo tempo, gerou um processo de segregação social espacial bastante agudo. E sobre isso é que nós devemos ter dedicado atenção, não ter deixado que esse processo se consolidasse da forma que acabou ocorrendo, infelizmente, deixando essas pessoas em situação de vulnerabilidade social bastante aguda, com a catástrofe que a gente acabou de ver pouca semana passada, por exemplo. Então, esse processo é de longa duração, de fato, e aí o imaveamento por satélite que o Mapiomas fez, ele é fundamental, porque ele mostra, você consegue acompanhar o processo ao longo dos anos, por imagem de satélite, você vê claramente na expansão do eixo da praia, em direção à encosta, o que acabou ocorrendo ali. Como ocorreu antes também no município de Cubatão, por exemplo, mesmo em Santos, é que ali você tem uma peculiaridade, a faixa de praia é mais curta, ela é menor, mais estreita, digamos assim, então, você está mais próximo, ainda mais próximo do pé da Serra do Mar, como a gente costuma dizer, e aí os escorregamentos são, de fato, frequentes, e infelizmente, às vezes, dessa vez, afetando especialmente a vida disso aí. Exato. Agora, a gente, o que acompanha é as justificativas, né, do prefeito de São Sebastião, por exemplo, dizendo que ele queria realmente a verba da Caixa Econômica Federal, e em 2019 ainda, o governo Bolsonaro não liberou, né, essa verba para a construção aí de 400 casas populares, enfim, é pouco diante, logicamente, da demanda, mas esse é um fato, e existe também essa questão do governo do estado de São Paulo, que também acabou não tomando providências, e o próprio, a própria prefeitura ali também, ao que parece, também concordou, né, com o grupo de moradores ali de Marizias também, enfim, que não queria que a prefeitura, né, fizesse aí as casas populares, e ainda o próprio Ministério Público, né, acolheu esse pedido do grupo de moradores de Marizias, né, que tinha entrado na justiça contra a construção dessas casas populares, né, é bastante lamentável o que a elite brasileira faz, né, é revoltante, não é, Wagner? Bom, Manilio, eu tenho que lhe dizer que eu parei de frequentar essa parte do litoral já há alguns anos, justamente porque não aguentava mais ver essas cenas todas, né, virou-se até uma falsa expressão dos chamados locais, eles se auto-intitularam locais, que comparam as casas, né, como o pessoal, os caissaras chamam, a casa dos bacanas, eles se auto-intitularam locais, dizendo que os turistas são, na verdade, quem vai lá para passar o final de semana, uma pousada, etc., e excluindo justamente os verdadeiros locais, que são, eram os caissaras e comunidades ribeirinhas, especialmente os pescadores que viviam ali, né. Quem conheceu a Vila de Boiçucanga no começo dos anos 80, e vê hoje, é outra coisa, uma outra realidade completamente distinta, né. Nós tivemos, felizmente, na geografia, alunos que eram dessa área, eu fico até meio emocionado de falar, que fizeram trabalhos belíssimos, mostrando justamente esse avanço, já no começo dos 90, né, no meados da década de 90, desse processo de especulação imobiliária muito agudo, né. E dá para entender por que essas casas tinham que ser colocadas, né, em Boiçucanga, mas também em Bertioca, desculpe, em Marisias, eu fico até atrapalhado de falar dessas coisas, porque é onde tem justamente a maior faixa de areia, então, é ali o lugar para ser localizado, né. Infelizmente, essa elite, né, que eu diria nada sensível às questões sociais, né, querendo se apropriar de uma praia que, de fato, tem uma beleza cínica verdadeira, né, querendo expulsar, inclusive, né, quem estava lá e não querendo que eles chegassem próximo a eles, inclusive, né. Então, de fato, é lamentável que isso tudo fique registrado, né, mais um episódio de como a elite brasileira, infelizmente, quer se relacionar com a classe trabalhadora. Se trata disso, né, isso, inclusive, são as pessoas que prestam serviço, né, com jardinagem, manutenção de piscina, enfim, e outras, né, trabalhos domésticos, trabalhos pequenos reparos, né, enfim, tudo isso é feito com esse pessoal que, infelizmente, está nessas condições precárias. Então, essa elite, ela não quer mesmo olhar para esse pessoal, quer usar, quando é conveniente, a força de trabalho, e, infelizmente, né, fez gestões sérias, né, graves, do meu ponto de vista, e acho até que seria por causa, Marilu, de recuperar um pouco essas ações e responsabilizar também, né, quem entrou com esse tipo de pedido, já que está tudo documentado, dizer, olha, o seu pedido já levou, inclusive, uma situação preocupante de mortes, etc., né, perdas materiais também, é preciso algum tipo de reparação também, já que essa ação me pareceu absolutamente descabida, eu nem sabia que o Ministério Público tinha incorporado essa tese. Eu fico surpreso, porque há vários procuradores do Ministério Público, né, especialmente da área de bioambiente, têm sido grandes defensores das questões socioambientais, e, para mim, essa é uma informação que eu, inclusive, não tinha, eu até agradeço por essa informação, fico ainda mais surpreso, eu diria. Então, é uma série de processos que... Diga, por favor. Não, não, uma série de processos, pode falar, vai. É, que se somam, né, que levam a essa segregação socioespacial absurda que a gente vê no litoral. Isso aconteceu também em Ubatuba, no caso da Simone, a tese dela foi sobre o município de Ubatuba, e mais recentemente, digo, nos últimos 15, 20 anos, pegando aí, um pouco mais, já 30 anos, o município de São Sebastião. Então, é um processo, de fato, né, que levou a essa criação dos chamados locais ricos que criaram seus condomínios fechados, pequenas praias para si próprios, né, inclusive, impedindo até outro tipo de turismo. Você veja, por exemplo, agora, Ubatuba criou uma taxa, né, para você visitar o município. Se você passar mais que quatro horas, você paga uma taxa, seja de moto, automóvel, o que quer que seja. Isso vai mostrando, claramente, a ideia de uma segregação de que turista não é bem-vindo. E acho até curioso, eles estão fazendo apenas para que os turistas voltem, mas eles não querem o turismo lá. O que tem nessa área, nessa faixa paulista, é o turismo de segunda residência, é um outro perfil de turismo. Você pode ver que você não tem grandes resorts, você não tem atrativos, não que não tenha atrativos, você não tem infraestrutura para que a população possa usufruir dos atrativos de uma região belíssima do estado de São Paulo. Então, de fato, é algo que, enfim, sobre qualquer aspecto, é absurdo o que aconteceu lá. A gente tem que analisar todo esse conjunto de fatores para entender, infelizmente, como essa segregação socioespacial foi consolidada e agora, lamentavelmente, uma tragédia dessa hora. Verdade. Não, aquela hora que eu quase te interrompi, na realidade, eu te interrompi, foi para justamente comentar Ministério Público. Às vezes, a gente pensa que, de fato, é Ministério Privado, que coloca aí justamente toda essa estrutura que a gente paga, que a população paga, inclusive, para defender os interesses privados. Mas era só esse adendo aqui, Wagner. Agora, vamos falar aqui sobre o novo presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais Renováveis, o Rodrigo Agostinho, que assumiu ontem, e já assumiu com uma tarefa realmente difícil. Ele já falou que a estrutura do Ibama é menor, obviamente, que é necessária e que o órgão vai precisar se desdobrar. Realmente, ele tem uma tarefa difícil agora, né, Wagner? Veja, Magno, é um grande desafio, porque o Ibama foi, de fato, desculpe, concretamente, um grande foco de distribuição do governo Bolsonaro. Isso passou pela não reposição de quadros, pelo deslocamento de profissionais que estavam em posições de destaque, e mesmo técnicos que provocavam ações que ele achava que o afrontava, eram deslocados também. Houve também o vazamento de áreas, enfim, de ações que são necessárias para que você possa implementar todo o processo fiscalizatório. E você não reconstrói uma instituição desse porte, o Ibama tem atuação em todas as unidades da federação, com superintendências estaduais, enfim, então é um complexo, é uma teia, de fato, de relações que se capilariza pelo território brasileiro. Reconstruir isso não é algo que se faça de um dia ao outro, vai ser necessário, primeiro, fazer uma análise, uma situação de como está o órgão, identificar as lacunas, definir diretrizes, enfim, isso tudo toma algum tempo, até você conseguir entender como está a máquina, conseguir entender, principalmente, os gargalos principais para a execução das tarefas fundamentais, que no caso do licenciamento ambiental, que é uma das fundamentais, é preciso, então, algum tempo. O problema, Marilu, é que nós estamos assistindo ainda no país, um resquício, uma inércia do governo anterior. Isso se expressa, por exemplo, ainda no avanço do desmatamento, isso se expressa em outras formas também, que eu diria até de resistência de quem perdeu a eleição e não aceita o resultado. Então, de fato, o Ibama, do meu ponto de vista, vai ser um órgão central na viabilização de algumas metas propostas pelo governo Lula, especialmente com a ministra Marina, que é justamente o controle do desmatamento, fundamentalmente a questão da fiscalização da mineração também em áreas indígenas e em unidades de conservação, enfim, é preciso rapidamente ter um reaparelhamento do Ibama, inclusive material, não apenas pessoal, para que a gente tenha, então, de novo, esse órgão cumprindo a sua função constitucional, que é muito importante, que é salvaguardar o patrimônio ambiental brasileiro para as gerações atuais e gerações futuras, como está bem definido na Constituição brasileira de 88, o famoso artigo 225. Eu acredito que é um grande desafio, mas ele está bastante motivado, eu acho que isso, se tiver apoio, espero que tenha, conseguirá, sim, chegar a bom termo até o final da mandata. Exato, só para quem não sabe, Wagner, o Rodrigo Agostinho foi prefeito de Bauru, uma cidade do interior, aqui do estado de São Paulo, e foi uma indicação da Marina Silva, né? Agora, vamos passar para um outro tema aqui, Wagner, sobre o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o governo reestruturou todo esse conselho, e agora, essa nova formação tem 114 membros, um recorde, tinha antes do Bolsonaro, não chegou, eram 114, depois veio o governo Bolsonaro, e reduziu o Conselho de 96 para 23 membros, a Rosa Verbe suspendeu o decreto, mas também ele não fez nada, ou seja, estava ali, praticamente inativo, né, Wagner? Queria que você falasse sobre essa nova formação, é simbólico também, 114 membros, um número que nunca existiu, né? Veja, Maria Lu, eu acredito que esse é um acerto muito importante, um sinal de que as coisas vão mudar nas questões ambientais do Brasil. Primeiro, reconhecer que o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele vem desde a época da ditadura, dos anos 80, a sua criação, e ele sempre teve essa, como dizer, uma certa pluralidade necessária para que a gente possa entender as questões socioambientais. O governo que acabou agora, no final do ano passado, conseguiu ser pior que a ditadura, veja você, ele deixou o Iblama mais enxudo que a própria época da ditadura, dada a sua miopia, até uma ofensa chamar de miopia, aos miopes, peço desculpa, a Lésia também sou miope, enfim, mas, de fato, mostra que não havia, na verdade, o desejo de enfrentar as questões ambientais, socioambientais, com a pluralidade necessária para que isso possa ser debatido. Por que a gente fala em pluralidade e necessidade, Maradou? Nós estamos falando da necessidade de incluir aí os povos indígenas, os ribeirinhos, desculpe, os quilombolas, caissaras, quem vive em unidade de conservação, quem vive no entorno, quem está em áreas urbanas, as universidades, os órgãos públicos, estaduais e federais, enfim, é de fato um grande conselho e essa nova composição com 114 membros, está lá, inclusive, representantes do empresariado comercial, industrial, me parece fundamental, porque é com esse novo conjunto de pessoas que nós vamos reconstruir um pacto de governança ambiental, socioambiental, eu prefiro dizer, no país. O Ibama, ele tem que voltar a ser o grande protagonista das questões, das decisões socioambientais do Brasil. E acredito que o governo Lula teve muita sensibilidade em reformar o Ibama agora, junto com a ministra Marina, e dá, de fato, voz a esses 114 novos membros que em breve devem tomar posse e eu espero que possam aí constituir, a gente sabe que o Ibama trabalha com as famosas câmaras técnicas, que sempre tiveram um papel muito destacado no Brasil, mesmo na ditadura, ao elaborar, por exemplo, diretrizes técnicas que depois acabam sendo implementadas nas escalas estadual e, às vezes, até municipal. Então, ele tem, de fato, um poder de centralização, de determinação, de regulações ambientais que são fundamentais para que a gente possa manter as condições socioambientais no Brasil em prol da maioria da população. É isso que a gente espera. Então, essas 114 vozes são muito bem-vindas e eu espero que tome posse logo e que a gente possa acompanhar aí um novo cenário de discussão. É mais difícil quando a gente tem mais vozes? Evidente que é mais difícil. as decisões vão ser mais lentas, mas é necessário que essas vozes todas sejam juntas para que a gente possa discutir questões como adaptações, mudanças climáticas, por exemplo, já enfrentando a tragédia da semana passada. Isso tem relação total com o Ibama, por exemplo, com o Nama, inclusive, entre outros temas que podem estar sendo pautados nessa nova composição do Nama. Então, eu vejo com muito bons olhos, um crescimento importante e eu espero que a sociedade civil, as universidades se mobilizem para estar presentes ali com voz ativa, conseguindo pautar temas importantes e discutindo em prol da maioria da população brasileira. E, Wagner, nesse finalzinho, eu só queria uma opinião sua, um comentário seu a respeito do que o vereador lá de Caxias do Sul, lá de Rio Grande do Sul, falou a respeito dos trabalhadores que foram resgatados do alojamento onde eram submetidos à situação análoga, à escravidão, eles eram da Bahia, mais de 200, e o Sandro Fantinel, vereador do Patriota, disse que pediu para as empresas não contratarem mais a gente, aquela gente lá de cima, falando do Nordeste. Você é professor de Geografia, então, eu gostaria exatamente o seu comentário, porque uma pessoa ali do Sul falando dessa forma xenófoba dos nossos amigos, queridos irmãos baianos, dessa forma, inclusive o deputado estadual Leonel Hard do Partido dos Trabalhadores já registrou um boletim de ocorrência contra esse vereador por xenofobia, e lamentável, né, Wagner, só um comentário seu a respeito do que ele falou, falou que o pessoal que toca tambor, que fica fazendo carnaval, deu no que deu, e ele estava recomendando que contratassem argentinos que são mais limpos. Enfim, como é que você recebe essa notícia, Wagner? Eu tenho que dizer que, infelizmente, não é surpresa, né, esse tipo de visão sobre a população do destino, né, infelizmente não é surpresa, e é lamentável que alguém que está numa função pública expresse isso de maneira muito tão clara, assim, né, esse tipo de relação só aumentou depois do resultado das eleições do ano passado, e, então, eu acredito que nós estamos de fato diante de uma de uma de uma luta política também, né, e que passa por muito preconceito, né, envolvido nessa visão. É lamentável que ele tenha expressado essas inverdades, inclusive, né, esse monte de preconceitos, né, e é necessário que ele tenha seja chamado, sim, à reparação, né, e eu fiquei muito contente que esse deputado já pediu, né, uma retratação, no mínimo, uma retratação, né, porque a gente ouviu também outras questões, eu tenho boas relações com um colega da Federal do Rio Grande do Sul, da URBIS lá, e em uma reunião que tivemos ainda agora, na segunda-feira, foi na segunda-feira, eles comentando, né, que é preciso tomar cuidado, porque é verdade que houve esse tipo de situação lamentável, mas grande parte da população que está envolvida na produção das uvas, que depois vão dar os vinhos, né, de boa qualidade do Rio Grande do Sul, são trabalhadores, né, são pequenos, às vezes, pequenos familiares também, a agricultura familiar, inclusive, envolvida, né, tem muita gente séria que trabalha e que também fornece, inclusive, para aquelas empresas, né, isso é que é mais preocupante, isso, olha, o Rio Grande do Sul já está passando por uma seca tão aguda, né, eles estão com um problema de água lá, muito agudo, ainda vem agora esse episódio, né, lamentável, e aí, evidentemente, é uma reação na sociedade de boicotar a produção e, especialmente, a compra de vinhos, né, e suco também, e isso, de fato, vai afetar ainda mais a produção e a atividade econômica do Rio Grande do Sul. Então, veja que situação curiosa, né, essa prática ilegal, absurda, desenvolvida por empresas terceirizadas, que estavam prestando serviço para algumas empresas de vinho importantes, né, é o caso do Minar aqui, está levando a uma reação da sociedade brasileira que de repulsa aos vinhos gaúchos, né, o que está agravando, inclusive, a situação dos pequenos e médios produtores. E esse vereador, em vez de estar preocupado com isso, está expressando preconceito. Então, é lamentável, né, e é importante deixar claro desse partido que você disse aí, não me parece nada patriota, né, quem faz esse tipo de afirmação. Já vi que não tem, já que sempre é em vista da geografia, né, então, o território brasileiro é integrado, né, nós temos aí uma economia muito dinâmica que passa por uma integração em todas as unidades da federação. Então, se ele não tem essa clareza, de fato, ele não sabe, por exemplo, que o arroz do Rio Grande do Sul é importante para o Brasil todo, né, ao mesmo tempo, o próprio vinho, como eu dizia há pouco, circula no país, né, enfim, então, ele tem que ter essa clareza, né, de que há uma integração econômica, sim, que pede as dificuldades, mas, fala só, leva à desagregação. Se ele está com interesse de criar, recriar a República de Favopilha, isso hoje não é possível, né, a Constituição Brasileira não permite nenhum tipo de secessão do país, então, é preciso, sim, que ele seja, que ele venha a dar esclarecimentos, né, e no mínimo se retrate frente à sociedade brasileira. Perfeito. Wagner, muito importante, o que você acabou de falar, é uma pauta, enfim, eu mesma, né, naquela reação da gente ter essa notícia, não vamos comprar mais o suco determinado, aí, envolvido, mas, de fato, né, Wagner, tem muitos agricultores, né, enfim, esse pessoal da agricultura familiar que está fornecendo também para essas empresas, eu acho que aqui é uma boa pauta para a gente esclarecer mais as pessoas, é bastante delicado esse tema e foi importantíssimo você falar, diga lá. Não, exatamente isso, quer dizer, é uma complexidade, nós não podemos simplificar a realidade, né, é condenável essa ação, quem fez tem que ser punido, né, mas nós não podemos fazer como ocorreu, por exemplo, na época da Lava Jato, condenar as empresas, né, as pessoas que conduziram as empresas são passíveis de punição, mas a empresa, ela tem que ser, de alguma maneira salvaguardada, porque senão você vai afetar inclusive outros trabalhadores que atuam, né, com pequena agricultura, inclusive, agricultura familiar que está lá fornecendo direitinho e que vai ser punido também, penalizado. Então é preciso chegar responsáveis às pessoas, né, e distinguir para não acontecer o que nós vimos com a Lava Jato, que foi aquela derrocada das empresas, né, então, acho que já aprendemos isso, espero que a sociedade brasileira tenha essa clareza agora que consiga separar essa situação. Muito importante esse teu esclarecimento, Wagner, a gente agradece demais, depois a gente até pede ajuda para você para falar com alguns professores aí da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que expressaram, isso, que expressaram essa preocupação e te passaram e você teve essa oportunidade, inclusive, de colocar aqui, alertar todo mundo, porque realmente essa questão do boicote ficou presente durante toda essa semana e você veio justamente esclarecer isso, é muito importante, Wagner. Olha, obrigada mesmo por essa importante parceria, viu? Um forte abraço para você e até semana que vem, Wagner. Até lá, até lá. Até lá. Falamos aqui com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão